E o Itamar pra bola tentou colocar no cantinho, conferiu o goleiro Giovani. O pneu tá pensando em ser mais valorizado, viu? Lá no 3. Número 2, Osvaldo. Autorizado, soltou o foguete. O toquinho de cabeça com o golpe de vista do goleiro. Muito bem. Vou falar nisso que vai jogar a repescagem pra saber se vem pra... Sério, deixou o tiro! Bateu no poste e não entrou dessa vez. Olha o escanteio Cariuso, Ovares, cobrado, bola na área. O toque do André, buscou o Gilmário, vai dar voltando. No segundo pau, sacudiu, Viola tentou, mas não deu. Desceu a bola de novo, tá pintando o gol do Palmeiras. Ih, que defesa é essa do goleiro Giovani. Manda e ataque, ele chegou, deu voltando pro Viola, passou a bola por ele. Volta pro tiro, sai torto pela linha. Pegou vantagem, André, tenta o drible. Quer fazer tudo sozinho, a bola espirra no Palmeiras, encostando. A bola foi pro Lee, saiu o goleiro, ele tentou a pocheta. Gol desguarnecido, a zaga estourou. 10 pra 37 nesse segundo tempo. Falta cobrada direto pro gol, defesa de Giovani.